Quem, a meu lado esses passos, caminhou Esse beijo em meu rosto, quem beijou A mão que afaga minha mão Esse sorriso que eu não vejo De onde vem Quem foi que me voltou Vem de outro tempo bem longe Que esqueci A ternura que nunca mereci Quem foste tu, presença e pranto Eu nunca fui amado tanto Momento antigo, estás aqui Estás comigo Se não te importa ser lembrada Se não te importa ser amada Amor amigo Fica a meu lado sempre Quem foste tu, presença e pranto Eu nunca fui amada Eu nunca fui amado tanto Amor amigo Fica a meu lado sempre Sempre